Em Salvador, a CPI do tráfico de pessoas ouviu o depoimento de Carmen Topschau. Ela é acusada de intermediar adoções ilegais de cinco crianças da cidade de Monte Santo. No depoimento, Carmen admitiu que recebia pedidos de ajuda de casais interessados em adotar crianças e que mães a procuravam para doar seus filhos. A prioridade da CPI é descobrir se ela recebia dinheiro pela ação. A justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Carmen. Em Palmas, Tocantins, a Polícia Civil realiza a operação para coibir a venda de peças de veículos roubados. Um homem foi preso por receptação de peças. Em São Luís, no Maranhão, 170 pessoas abandonaram suas casas por causa dos alagamentos. A defesa civil da cidade tem recebido doações para as famílias desabrigadas. Na capital paulista, a blogueira cubana Ioane Sanches foi aplaudida na chegada à sede do jornal O Estado de São Paulo, do qual é colunista. Durante o debate realizado restrito à imprensa e a convidados do jornal, a blogueira falou sobre o cotidiano de cidadãos de Cuba e afirmou que o embargo econômico por parte dos Estados Unidos tornou-se um argumento do governo para justificar os problemas existentes em seu país. Legenda Adriana Zanotto